Os 6 signos do zodíaco com mais dificuldade de confiar em outras pessoas. Confiar em outras pessoas não é algo simples. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no Youtube, para que possamos produzir novos conteúdos. Algumas pessoas têm a tendência de sempre enxergar os outros com bons olhos e dar votos de confiança. Mas, para outras, é muito mais difícil abrir-se completamente e mostrar suas vulnerabilidades. Quando se trata de signos do zodíaco, essa divisão é muito marcada. Na lista abaixo, nós revelamos aqueles que têm mais dificuldade de confiar em outras pessoas, seja por conta de suas experiências passadas ou de suas personalidades. Você tem alguma ideia dos signos que estarão presentes nesta lista? Então, faça seus palpites e confirme-os. 1. Aresusarianos nem sempre são muito bons para se recuperar de traumas emocionais. Quando tem o coração partido ou a confiança traída, essas pessoas tendem a fechar o coração e construir um muro ao seu redor para não sofrer novamente. O seu orgulho e medo de sofrer o fazem com que tenham muita desconfiança em relação às outras pessoas. 2. Câncer cancerianos desejam ser amados e cuidados por outras pessoas. Eles se entregam por completo às outras pessoas e investem seu tempo e sentimentos naqueles que estão próximos. No entanto, quando percebem que estão sendo enganados, eles mudam completamente, tornando-se frios e permanecendo um longo tempo e disponíveis para novas relações. 3. Capricornos têm muitas suposições em suas mentes sobre tudo o que pode acontecer, especialmente em seus relacionamentos, e acabam criando desconfianças que, na maioria das vezes, não têm fundamento. Eles desejam prever os fatos e isso, na maioria das vezes, funciona contra eles. 5. Capricornos apesar de serem considerados intocáveis e completamente independentes do amor de outra pessoa, a realidade é que os capricornianos têm muito medo de confiar naqueles ao seu redor. Eles são muito investidos na própria vida e orgulhosos, e jamais admitiriam ser enganados. Por isso, muitas vezes, preferem esconder os seus sentimentos a lidar com a própria insegurança. 6. Aquário aquarianos também têm dificuldade de confiar nas pessoas. No entanto, na maioria das vezes, não sentem a necessidade de esconder isso. Eles conversam francamente quando estão sendo dominados por esses sentimentos, porque querem resolvê-los, e em muitos casos conseguem neutralizar a desconfiança por meio do diálogo sincero e respeitoso. Eles conhecem a sua natureza, mas isso não os impede de serem felizes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos vídeos. Ative as notificações. Até a próxima.